Ao entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, podemos ver diferentes representações do nascimento do Menino Jesus. O presépio é uma das mais antigas formas de caracterização do Natal. A artista plástica Marlene está com três presépios expostos na cidade. A primeira obra foi uma Sagrada Família. Eu tive uma preocupação muito grande de fazer uma obra realista. Então tem o José, Maria e o Menino Jesus. Foi a minha primeira obra. A minha segunda obra foi um pouco mais completa. Já entrou um anjo e entraram duas ovelhas. Esse presépio foi um presépio idealizado e bastante demorado. Eu demorei quase um ano na concepção desse trabalho até ele ir para a fundição e passar para o material que ele hoje está, que é a fibra de vidro. Essa escultura é uma das mais inovadoras, pois apresenta José e Maria como retirantes. E mistura Natal com Carnaval. Foi confeccionada pelos artistas plásticos da Unidos da Tijuca e tem o nome de Deus é Brasileiro. Do outro lado da cidade, podemos conhecer o presépio napolitano, o maior presépio da cidade, com 3.500 figuras envolvidas no nascimento do Menino Jesus há mais de 2 mil anos. O presépio não retrata apenas o tradicional estábulo com a manjedoura, e sim toda a cidade de Nápoles, em festa, com dança e comidas típicas da região italiana. Alguns bonecos são articulados. Na verdade, uma característica do presépio napolitano é misturar duas datas, duas épocas. Nápoles do século XVIII com Belém da época do nascimento do Menino Jesus. Na verdade, esse presépio acontece a partir de um sonho, de um menino napolitano que, ouvindo a história do nascimento de Jesus, vai dormir e sonha, e acaba misturando as duas realidades. Nós não temos o Menino Jesus na manjedoura, nós temos ele nos braços da Maria, que não se admite, uma mama italiana, deixar seu filho longe, ainda mais no frio. Temos também, no local do nascimento, as ruínas neoclássicas, que demonstram a vitória do cristianismo através dos séculos. Podemos ver também um presépio que reproduz uma típica cidadezinha dos Estados Unidos na década de 60, com todas as figuras que a imaginação popular resolveu incorporar à cena original. De olho no Natal, uma cidade só de Papai Noel, com um bom velhinho em diversas situações. Tem até uma banda só de Papai Noel. Para entrar ainda mais no clima natalino, é só bater palma, que o Natal já começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.